Bom dia a todos do canal Encontre com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Glorais a Ti, Senhor meu Deus. Salmo 37 Não te indigneis por causa de maus reitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigneis por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa os astutos intentos. Deixe a ira e abandona o furor. Não te indigneis de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aquele que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se irirá dele, pois vê quem vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e armarão um arco para que derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza dos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios parecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aquele que abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor e deleita-te no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mãe de galpão. Compadece sempre e empresta a sua mente. Sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor arma o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca dos justos fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Noto o homem sincero e considero o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto os transgressores serão uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, e a ele é sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, por quanto confiam nele. Palavra do Senhor. Tenham todos um ótimo dia, que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Amém. Fiquem com Deus, gente.